A gente nunca fez questão de se entender E isso fez a gente se prender Ao seu ódio pelo mundo que me fez Ter ódio pelo mundo e ter ódio por você O tempo me deixou podre por dentro Sou meu próprio adversário, sempre vou perder Faz tempo que eu não sinto mais nada O vazio impede o peito de doer Impede o peito de doer Preciso fugir De mim mesmo Preciso fugir De mim mesmo Minha mente é o maior Minha mente é o maior Minha luz Minhas poses pra foto Parece perfeito demais Hoje nem as fotos Me fazem sorrir Me vejo no espelho Sinto que perdi minha paz Pra ser sincero Nem sei porque ainda tô aqui Preciso fugir De mim mesmo Minha mente é o maior 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 Minha mente é o maior